Olá, meus amigos, eu sou a Dilson Nicoletti e esse é o Bikes e Camelos. Hoje nós vamos contar a história que ficou conhecida na Itália como La Dama Bianca, que é um fato que envolveu um grande ciclista, Fausto Coppi, e certamente nós vamos ter aí algumas nuances interessantes de uma época que já passou, algumas coisas que já ficaram no passado, mas que vão nos falar de um momento muito interessante do ciclismo dos anos 50. Enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal. Meus amigos, Fausto Coppi foi um grande ciclista dos anos 40 e 50, ganhou cinco giros da Itália, dois tours de France, foi campeão mundial, ganhou diversas outras provas e dele nós poderíamos contar diversas histórias. Nós poderíamos falar um episódio apenas do massagista cego que ele tinha, um cara chamado Biagio Cavana, que tem uma história muito interessante. Nós poderíamos fazer um episódio só sobre o evento da morte do Fausto Coppi, que ele morre aos 40 anos de uma maneira trágica, uma história que envolveu azar, negligência, enfim, uma série de fatores que acabaram levando ele para uma situação que ele acabou falecendo principalmente por negligência. E esse assunto que nós vamos falar hoje é um assunto que, se você procurar aí no Google, você vai procurar por La Dama Bianca, a Dama de Branco. La Dama Bianca foi o nome que ficou conhecida na imprensa Julia Occhini. Julia Occhini era uma moça muito bonita, uma mulher muito bonita, de 31 anos aproximadamente, que em determinado momento ela se apaixona por Fausto Coppi, Fausto Coppi se apaixona por ela, só que havia um pequeno detalhe, os dois eram casados. E naquele tempo a sociedade era extremamente conservadora, a Itália era extremamente conservadora, e essa história mexeu com a Itália inteira, ela virou notícia em todos os jornais, virou assunto para todas as revistas de fofoca, para todos os debates sobre sociedade, etc. Foi uma coisa que chocou e dividiu muito a Itália nos anos 50. A história começa em 1948, quando Julia Occhini, chamava-se nessa época Julia Occhini Locatelli, porque ela era casada com um médico chamado Enrico Locatelli, que era um médico conceituado, muito devotado ao trabalho, um cara que trabalhava bastante, e era um cara apaixonado por ciclismo e fã, entre outros, de Fausto Coppi. E em 1948, nessa época ela ainda era mais nova, ela tinha aproximadamente 26 anos, ele pede para que ela, para tentar se aproximar do ídolo dele, ele pede para que ela vá até um determinado local, um hotel, para pedir um autógrafo para o Fausto Coppi. Era uma coisa comum, diversas pessoas iam lá, e ela foi no meio daquelas pessoas, e dali surge um interesse imediato entre os dois, uma amizade entre os dois, uma amizade que, inclusive, em determinado momento, inclusive o Fausto Coppi vai fazer, é convidado a comparecer à casa deles, o Fausto Coppi vai até a casa deles, etc. Fausto Coppi, nessa época, era um superstar, já tinha ganho dois tours de França e cinco giros de Itália. Ele era o ciclista mais famoso do mundo, ao lado de Dino Bartley, nós já falamos um pouco aqui também do Dino Bartley, e ele era um cara muito rico, nessa época ele estava ganhando muito dinheiro correndo pela Bianchi, ele tinha, além do salário dele de ciclista, ele ganhava por aparição em qualquer corrida, ele tinha, só para ter uma ideia, nesse momento ele tinha, por exemplo, dois supercarros, que era o Lance Aurélia B20. Esse Lance Aurélia, até hoje, é tido como o primeiro supercarro da história. O que valeria hoje, talvez, uma Ferrari, uma Lamborghini, né? Ele tinha dois carros desses, ele era um cara que estava muito bem financeiramente, muito bem entre os torcedores italianos, e, de repente, ele começa a desenvolver, eles começam a desenvolver um interesse um pelo outro, e ela começa a frequentar muito as corridas, ela começa a vê-lo correr em todos os lugares, até que eles vão ter um relacionamento. E esse relacionamento começa de uma maneira muito discreta e até ardilosa dela, porque ela leva a filha dela nas viagens para poder justificar que ela está indo viajar, ela fala que vai na casa de uma amiga, que vai ajudar uma amiga a se preparar um casamento, etc. E ela leva a menina e o ciclismo tinha um pouco disso, né? Aqueles caras viajavam muito e, às vezes, rolava alguma coisa que ninguém dava muita bola e aquilo morria. Só que, nesse caso, não. A coisa foi crescendo, ela foi aparecendo, etc. Até que chega em 1953, quando o Fausto Coppi finalmente consegue ganhar o Campeonato Mundial. Era o último título que faltava para ele ter ganhado quase tudo que estava em jogo em termos de provas mais importantes, Giro de Itália, Tour de France, monumentais e Campeonato Mundial. E, curiosamente, com a mulher dele não estava na época lá, quem aparece ao lado dele naquelas premiações, etc. E para quem ele entrega as flores de Campeão Mundial é justamente Júlia Alquini. E aí a coisa começa a ficar meio estranha, todo mundo fica meio desconfiado com aquilo, acho que está passando num certo ponto e já começa uma certa fofoca em torno daquilo, etc. E a coisa continua assim. Em 1953, eles fazem, inclusive, uma viagem juntos, eles vão para Capri passar uns dias juntos lá, não sei de que maneira ela escondeu isso do marido dela, mas eles vão passear uns dias juntos em Capri. E as coisas vão crescendo, até que chega no Giro de 1954, que a coisa pega fogo mesmo. No Giro de 1954, a mulher dele vai e a Júlia Alquini vai também. A mulher dele se chamava Bruna Ciampolini, que era uma mulher lá que ele conheceu ainda quando ele era pobre, etc. Porque ele era miserável, ele não era pobre, ele era miserável. E ela conhecia ela desde novo e tal, casou com ela e ela vai no Giro de 1954 e ela se incomoda muito porque aquela mulher está lá também, né? A mulher também aparece por lá, a mulher começa a se hospedar em hotel perto dele, já começa um negócio meio estranho e conta que eles tiveram um grande bate-boca lá naquele giro que ecoava lá pelo corredor do hotel onde estava hospedada a equipe da Bianchi e aquilo incomodou todo mundo. E na etapa de Sam Moritz, pulando algumas partes e tal, ela aparece lá com um sobretudo branco, um casaco tipo Montgomery, que tem esse nome em homenagem ao general americano da Segunda Guerra Mundial, que usava um casaco daquele estilo. Ela aparece com um casaco branco e aí a imprensa ataca e quer saber quem que é aquela dama Bianca, né? La dama Bianca. Aí começa toda aquela história que parece história de filme, história daquelas coisas que acontecem na Itália mesmo, né? Aí a mídia pega firme e começa a bater forte, quer saber quem é. Aí ela começa a ser cuspida quando sai na rua, o Fausto Coppe também começa a ser cuspido, eles começam a ser perseguidos. O Fausto Coppe fica muito irritado com toda aquela tensão ali naqueles dias de Giro de Itália, acaba brigando com o ciclista suíço, enfim, a coisa fica muito ruim e aí não tem mais como esconder, né? A coisa fica muito ruim e ele acaba saindo da casa dele, da casa da Bruna Ciampolini, acaba saindo da casa dela e aí eles alugam, tentam alugar uma casa, ninguém quer alugar uma casa para eles. Eu sei que no fim o Fausto Coppe acaba comprando uma casa e eles meio que vão para lá. Só que tudo era proibido na Itália nesse tempo em termos de casamento. O adultério, nessa época aí que eu queria falar, questão dos costumes, de religião, de leis e tal, o adultério era punido com prisão, né? E outra coisa, o vínculo do casamento não se desfazia de forma alguma. Então, por exemplo, o filho que ela vai ter com o Fausto Coppe mais pra frente, adiantando um pouco a história, ele vai ser filho, quem é responsável por ele é o ex-marido dela, que na realidade não é ex-marido porque não se rompeu o vínculo do casamento. Então, o Fausto Coppe não pode legalmente, dentro da Itália, nem ser pai legal do filho dele, né? Ele é filho do outro, entre aspas, né? Então, as coisas vão acontecendo dessa maneira, a sociedade entra em polvorosa, começa uma série de debates em torno disso e ela acaba se tornando a pior mulher da Itália, né? Ela acaba sendo a maior pecadora da Itália, né? Ela é aquela mulher que é alpinista social, aquela que estava só em busca de dinheiro porque, embora o marido dela fosse um médico, concentuado, etc., mas o Fausto Coppe era um superstar. O Fausto Coppe tinha um padrão de vida totalmente diferente, embora o Fausto Coppe era um campesino, né? Era um cara que veio lá da vida pobre, etc., e quando ela se aproxima do Fausto Coppe e eles começam a conviver juntos, ela eleva o nível do Fausto Coppe, ele começa a usar roupas mais refinadas, etc., e o que, inclusive, acusam é que ela queria uma vida disso mesmo, ela queria restaurantes, ela queria estar em lugares chiques, ela queria frequentar a alta sociedade de verdade, né? Porque o médico era uma classe média, digamos assim, e ela queria frequentar, e isso era o que diziam dela à época. E aí a coisa vai acontecendo de tal forma que ela vai com ele para essa vila, eles passam a ter, compram essa vila, né? Chama-se vila, uma casa, uma chácara, um negócio maior, como é comum chamar na Europa, essa vila, e eles começam a conviver lá, e o marido dela fica tentando a separação, chega um dia que há uma reunião para a separação, para eles tratarem da separação, ela não comparece, porque ela continua negando o envolvimento com o Fausto Coppe, ela não comparece dizendo que ela era secretária do Fausto Coppe, e que ela estava muito culpada e não podia comparecer. O marido dela dá os cinco minutos nele, ele se cansa dessa situação de ser enganado constantemente, e ele vai à delegacia e denuncia, porque o adultério só funcionava mediante a denúncia do marido, porque o adultério era tão complicada essa questão da lei que ele era visto meio como uma coisa da mulher, né? Os dois eram punidos, tudo, mas a figura da mulher era mais importante para isso. Ele vai de madrugada na delegacia, denuncia, e às três horas da manhã, chovendo, aparece a polícia lá em nove, na casa, na Vila Carla, que se chamava o local lá, eles aparecem e tentam pegar em flagrante, porque o adultério precisava disso, do flagrante, então eles tentam pegar os dois em flagrante. Só que eles chegam lá, eles já sabiam que isso podia acontecer a qualquer momento, já tinha, inclusive, segundo a gente lê aí em alguns livros e tal, havia, inclusive, um armário com fundo falso, onde podia se passar do quarto, do Fausto Copp, para o quarto de hóspedes, por dentro de um armário, e eles montam o esquema, a empregada que tinha lá, leva uma hora para abrir o portão para a polícia. Na polícia tinha ido o próprio marido dela, o Henrique Colocatello, era o nome dele, com dois policiais, duas testemunhas, e eles chegam lá, entram na casa, fazem uma vistoria, na realidade quem entra são os policiais, o marido mesmo fica no quintal, ela sai, discutem lá, ele devolve uma boneca, dizendo que o Fausto Copp havia dado para a filha dele, que ela tinha dois filhos, um menino e uma menina, devolve a boneca, dizendo que jamais ela ia brincar com o brinquedo dado por um cara daquele nível lá, enfim, um bafafá danado, um barraco danado, e resumindo, dali levam a Julia O'Kini presa, e o Fausto Copp sai com um carro atrás, levando umas roupas para ela, para ela ficar na delegacia. Chega na delegacia, entre outras coisas, eles são chamados lá, tem vários inquéritos com eles, eles são novamente pressionados para que eles parem com aquilo, que cada um volte para o seu marido e para a sua mulher, eles acabam não aceitando fazer isso, e também, nesse momento, confiscam os passaportes, tanto dele quanto dela. Para ela, não significava tanta coisa confiscar o passaporte, mas para ele, que era um ciclista que corria no exterior, ele fica sem passaporte. Então, logo depois disso, aí a coisa desanda mesmo. Daí eles são tidos como persona não grata em toda a Itália, tanto ele quanto ela, mais ela do que ele, porque na sociedade daquela época, ela era mais culpada pelo assunto, e aí eles acabam providenciando a separação. O Fausto Coppe separa da mulher dele, da Bruna Ciampolini, e ele paga para ela 50 milhões de lira. Era muito dinheiro. Era mais ou menos seis anos do salário dele na Bianchi. Ele era um superstar, o cara mais bem pago do mundo, talvez, naquele momento. Ele paga o equivalente a seis anos de salário para ela na separação, e a Júlio Kili também acaba separando do marido, mas ela tem que assinar, ele força a barra em cima dela, ela tem que assinar duas declarações. A primeira, abrindo mão dos filhos. Ela abre mão do filho e da filha, que ela não vai ver por muitos anos, não vai poder ter acesso a muitos anos, nenhum dos dois, e quando ela consegue ter acesso, vai ser uma vez a cada três meses, por uma hora, e ainda assim num convento com uma freira do lado, para que ela não ensine maus comportamentos para as crianças. Coisa bem pesada. E a segunda declaração que ela assina também, é uma carta em que ela confessa toda a culpa dela pelo ocorrido, para essa carta ser lida quando as crianças atingissem 18 anos. Eu faço questão de falar desses detalhes, para a gente ter uma ideia de como era a sociedade nessa época. Passado isso, eles vão a julgamento, e aí o julgamento vira um assunto de mídia, talvez o primeiro grande escândalo midiático que acontece. Vira assunto da mídia, ela é execrada, ele também, o juiz, enfim, coloca ela na pior posição, a maior pecadora de toda a Itália, as mulheres presentes no tribunal, xingam, etc. E o Fausto Coppe acaba sendo ridicularizado, como se ele tivesse sido seduzido por ela, como se ele fosse um escravo dela, um bobão que cedeu àqueles desejos de riqueza, etc., de alpinismo social da mulher. Inclusive, o juiz fala em determinado momento que ela era o tipo de mulher que era capaz de arrastar um homem pelo nariz, e ainda assim o cara se sentir feliz. Então, imaginem como é que era o clima de tudo isso daí. Termina esse evento, em que ela acaba sendo condenada a três meses de prisão, o Fausto Coppe a dois meses de prisão, e no fim essa prisão acaba sendo suspensa, essa pena acaba sendo suspensa. Depois disso, eles finalmente acabam se juntando, a Julia O'Kini estava grávida, como ela não era casada na Itália, não podia se casar, eles vão e se casam no México, e quando ela vai ter um filho, que logo depois ela vai dar à luz, ela vem para a Argentina, onde ela dá à luz ao único filho homem do Fausto Coppe, Faustino Coppe, Ângelo Fausto Coppe, que depois acaba sendo chamado de Faustino, ou Faustinho lá em italiano. Mas esse filho acaba nascendo aqui, na Argentina. depois que o Nenê cresce um pouco, que ela volta para pouco tempo, que ela volta para a Europa, o navio para primeiro em Cannes, o navio, se eu não me engano, chamava Giulio César, para em Cannes, e claro, toda a mídia está lá para esperar a chegada dela, mostrar o filho do Fausto Coppe, etc. E o Fausto Coppe já tinha providenciado um Citroën, com sirene, com lâmpadas, etc. Ele sai numa fuga desabalada, na contramão, inclusive com um policial também já designado, que estava no banco da frente, abrindo o caminho e tal, e ela consegue fugir da imprensa, e para ter privacidade, é interessante contar esses assuntos, para vocês terem uma ideia do peso que havia, ele acaba alugando um hotel só para ela, um hotel inteiro para ela, para a primeira noite dela na Europa. Daí lá que ele vai conhecer o filho dele, etc. E aí depois eles acabam ficando juntos, etc. E as coisas continuam dali para frente. Uma série de coisas aconteceram, parece que a ex-mulher dele sempre ficou esperando que um dia ele voltasse, o Papa, naquele momento lá de tensão, o Papa se colocou publicamente, condenou publicamente a situação, inclusive, por dois anos seguidos, ele deixou de abençoar o pelotão do Giro da Itália, por causa de haver entre os ciclistas, um pecador público. Ele que já vinha abençoando o Giro da Itália por um tempo, tinha em 49, poucos anos antes, ali quatro, cinco anos antes, tinha estabelecido lá, tinha criado uma padroeira dos ciclistas, que é lá a Madonna del Guisalo. Mas nesse momento ele, inclusive, se recusa a abençoar o pelotão, por causa da presença do Fausto Coppe no meio do pelotão. Feito isso, ele continuou correndo. Fausto Coppe, nesse momento, ele já estava meio diminuindo a performance dele. Ele só vai ganhar de provas importantes, monumental, ele vai ganhar o Giro da Lombardia em 54. E depois, até a morte dele, que vai se dar no comecinho de 60, ele não ganha mais nenhuma prova importante. Ele ganha uma etapa, uma corrida menor, mas ele não ganha mais nenhuma monumental, ele não ganha mais Giro da Itália, ele não ganha mais Tour de France. Inclusive, isso é uma coisa que os próprios fãs do ciclismo pegam no pé dizendo que é ela que atrapalhou a carreira dele, etc, etc. E aí, vocês sabem, nós vamos falar com mais detalhes qualquer dia, mas Fausto Coppe vai morrer no início de 1960, de uma maneira totalmente inesperada e trágica, depois nós falaremos sobre isso. E a Julia Occhini vai morrer no ano de 1993, depois de um ano e meio de coma, de ter estado em coma por causa de um acidente de automóvel. Ela era passageira de um automóvel, foi abarroado por outro, ela ficou um ano e meio em coma, e, curiosamente, ela morre exatamente 33 anos depois que o Fausto Coppe havia morrido. Ele morreu no dia 2 de janeiro de 1960, ela morre no dia 6 de janeiro de 1993. 33 anos exato. Antes de falecer, começo dos anos 80, 10 anos aproximadamente, 12 anos antes dela falecer, ela tinha tido uma grande, um grande trauma na vida dela, que a filha dela, a Loli, havia morrido aos 34 anos de leucemia. O filho dele, Faustino Coppe, só vai poder usar o nome Coppe, ele não pôde usar o nome Coppe, até os 24 anos, 18 anos depois da morte do Coppe, porque o médico Henrico Locatelli abriu mão e ele pôde, então, usar o nome do pai. Os dois filhos do Fausto Coppe, a Marina, que ele tinha tido com a primeira mulher, e o Faustino Coppe, que ele teve com a segunda, logo depois da morte dele, nunca mais se viram, porque as duas mães não se davam, e eles só vão se ver novamente, passar a ter algum contato, depois de 2000, quando tem uma corrida, justamente na cidade de Nova, em homenagem ao Fausto Coppe, e aí eles se encontram e passam a ter algum relacionamento. Então, uma história aí de... muito interessante, uma história de costumes, de leis, etc., e também de tragédias, de dramas pessoais, coisas, não estamos aqui para julgar se era certo, se era errado, etc., mas tanto o Fausto Coppe, quanto a Júlia, quanto o marido dela, quanto a ex-mulher do Fausto Coppe, todos viveram dramas pessoais que acabaram passando para os filhos, etc., enfim, traumas muito grandes. Para quem quer ler histórias do Fausto Coppe, existem várias biografias, artigos, etc., mas eu recomendo o livro do William Fottenham, Fallen Angel. Toda essa história que eu contei está lá, e diversas outras histórias interessantes sobre esse grande ciclista que foi Fausto Coppe. E nós aqui estamos para contar essas histórias, espero que você tenha gostado. Se você gostou, coloque o seu like, inscreva-se no canal, eu tenho notado que muita gente assiste o canal, mas não se inscreve. Eu peço a sua inscrição e a gente se encontra no próximo episódio. Um grande abraço e até!